Balolipa Lemus saja warna muatri Musuhlah ingatiku Hankamu tunak butik Lalu matelaku Bendeng ibi semaman Ma pojibah olifami Rimulana muatpa Na itu sirampe Na itu sirampe Kesipan wanamu Riwat tu siata Na kulena rondri Musuhlah ingatiku Semua Semua Ale 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 Paduk kuata Kali Menengi ibi semaman Ma pojibah olifami Rimulana muatpa Na itu sirampe Na itu sirampe Na itu sirampe Na cuuuu Na cuuuu Mana suara Masa Na cuuuu Ta cuuuu Ta cuuuu Ta cuuuu Ta cuuuu Descubra-dã-dã-dã-dã-dã. Descubra-dã-dã. Descubra-dã-dã-dã-dã-dã. Descubra-dã-dã-dã-dã-dã. Descubra-dã-dã-dã-dã. Descubra-dã-dã-dã-dã-dã-dã. Descubra-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã. Não sei a tíguo, apapá? Contro a lei, apapá? Quando eu sei, apapá, Má bocí, pangali, pami Dribulana, pauta Nade to sinante Nade to sinante Nade to sinante